Eu sou o Wilson Carlos, muito prazer, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal, canal WCO. Alguma vez você já se deparou com alguma propaganda de kits de sapatilhas, por exemplo, femininas, como no caso aqui? Quatro sapatilhas femininas por R$113,80? Será que esse negócio presta? Será que esse sapato presta? Acho que vai sair na chuva e já derrete, né? Papel de arroz, aquele papel que molhou e derrete. Será? Minha esposa estava querendo, precisando de sapatilhas, ela gosta mais de sapatilhas. E nós fomos na loja para ver, comprar uma sapatilha pra ela e nos deparamos ali com o valor de cada par de sapatilhas na faixa de R$50. Dois pares, R$100. Nós pensamos, vamos dar uma olhadinha na internet? E deparamos com esse kit aqui de sapatilhas. Dá uma olhadinha nos comentários, o pessoal gostou, falando que foi rápido, né? Tem até aqui um comentário, deixou até minha esposa, deixou aqui umas 5 estrelinhas aqui, ó. Bom, gostando que foi ela, comprou, né? Gisele Manzano Batista de Oliveira, minha esposa tá ali. Tem nos tamanhos 34 ao 39 esse kit aqui. Olha, alguns modelos pra vocês dar uma olhadinha. O link está na descrição, tá? Comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal. Aí nós fomos, ó, vamos arriscar, né? Que não arrisca, não petisca. E a gente comprou. E chegou. Tá aqui, ó. Chegou embaladinho, chegou rápido. Diferente dos sapatos masculinos, esse aqui vem em caixinhas. As sapatilhas vem em caixinhas. Eu vou colocar de lado aqui e vou abrindo caixinha por caixinha. Vou pegar a primeira, mostrar pra vocês. A esposa já usou. Ela usou só um par até hoje. Ela gostou, falou que é muito confortável. Ela tá ali escrevendo lá, gostou. Então, ó. Aqui, ó. Vou abrir uma caixinha. Tá aqui, ó. Vem na caixinha. Uma sapatilha. Aqui é o modelinho. Ó. A sapatilha, conforme veio. Aqui, ó. É... Voldelica. Voldelike. Acho que é isso. É a hashtag Voldelica aqui, ó. É, ó. Tá aí, ó. Olha lá por dentro como que é. Bem no detalhe pra vocês, ó. Tá? Olha o soladinho dela. Ela comprou no número 37. Né? 37. Ela foi na loja, experimentou 37. Viu que é 37. O soladinho dela é um pouco mais resistente, ó. Aqui, ó. Tem um saltinho. Olha. E aí veio essa aqui com preto. Tipo uma camursa. É, uma camursa gostosa. Ao toque. Ali. Biquinho. Então, veio aqui o parzinho, né? Ó, o parzinho. Né? O parzinho de sapatilhas. E veio uma dessa. Vamos ver as outras que veio aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na caixinha arrumadinha. Então, a esposa vai brigar comigo. Pediu pra ela pra mim fazer o vídeo, né? Mas toma cuidado. Ó, essa aqui, ó. Uma cor bonita. Eu achei um azul. É um azul. É, olha aqui, ó. Não sei se vai aparecer azul pra vocês. Que cor que aparece na câmera aqui. Pra mim aqui é uma azul. Tá? Azul escuro. Ó, o Volt, a mesma marca. Volt de líquia. Ó. O soladão mesmo. Da mesma forma. Tá? E o parzinho dela. Tá aqui o par. Com o lacinho na frente, ó. Detalhe pra vocês. Bugam um pouco aí meu croma aqui, mas... Aqui, ó. Essa aqui é uma beige. Já é tipo um material brilhante. Ó. É uma nude, digamos assim, né? Voldelica também. Ó. Aqui era brilhante. Não sei se vai aparecer pra vocês que era brilhante. Vai ter um brilho. Ó. Assim você consegue ver bem, né? Aí, ó. Aqui é um par. Tá aqui dentro o par, né? Não preciso mostrar o outro também. Só que vocês já viram o modelo. E aqui veio uma preta. Outra preta. Só que essa aqui não é camurça. Já é tipo um curvinho. Aí minha esposa usou essa aqui. É, essa aqui que ela usou. Tá meio sujinho embaixo, ó. Foi essa aqui que ela usou. Né? Ficou bem confortável no pé. Modelinho. Tá? Voldelica também. Ó lá. Pronto. Essa aqui que foi o modelo que ela usou. Tá? Aqui. Ah, ela é colada. Colada na sola. Então... Achei bem resistente. Tá? Passou diretamente da fábrica esses sapatos. Essas sapatilhas, no caso, né? Mas também tem, né? Eu já vi modelos aí. Então a gente tem uma noção que hoje, sendo diretamente da fábrica, não precisa de atravessadores, lojas, que vai pagando impostos, vai encarecendo as coisas, né? Acaba compensando muito comprar e... Pela grande fabricação, a demanda que tem. Achei legal. Pelo preço que iria se pagar em apenas duas sapatilhas. Que minha esposa iria comprar duas sapatilhas. Ela acabou comprando por... O valor tá aqui, né? Tá aí na tela pra você. Só o valor tá aqui. 114 reais. Às vezes varia um pouquinho pra mais, pra menos ali. Mas ela acabou tendo quatro pares. Tem também, eu já vi kits de cinco. É um pouquinho mais caro. 160, varia nessa faixa. 160 de cinco pares. Kit com cinco pares. Eu vi até uma promoção de 12 pares. Então eu fiquei imaginando quem quer pegar para revender. Imagina se você quer pegar para revender. Você compra essa aqui, você pega aí, ó. 113 dividido, 114 dividido por 4. Agora você pega 12 pares, dá 209 reais. 209, 12 pares, 209 dividido por 12. 17, alguma coisa assim, né? Se eu não tô errado. Você imagina você vender pra ganhar uma verba? Acaba compensando, né? Você escolhe uns números legais ali, que mais tem na sua região. Faz um levantamento, né? De pessoas que gostariam de sapatilha e tal. Você vai vender qual o número mais ou menos ali que as pessoas mais usam, né? Qual é o mais comum. O mais comum geralmente é 35, 36, 37. Varia nisso aí, né? Tem pessoas que tem um pé maior, no caso assim, também mulheres, né? Mas é nessa faixa que vira, tá bom? Então, acaba compensando, tá? Tá aqui, mostrei pra vocês. Que aí fica na dúvida, a pessoa vê, né? Fala, ah, mas eu fico com medo de comprar isso aí. Vou jogar meu dinheiro fora, 100 reais jogado fora. E se não chegar? Chegar, chega. Ah, mas se chegar e não valer a pena? Se é um produto ruim? É, pô, vou gastar meu dinheiro? Então, tá aqui. Pô, você tá usando, gostou, já usou um par que chegou. Os outros pares já tá guardando, vai usar também. Como o meu sapato chegou também, tô usando. Então, acaba compensando sim pela questão de valores. Lembrando, quer comprar? Igual, quer comprar sapatilhas? Pelo link aqui, ó. Está aqui, vou deixar também outras alternativas. Clica no link, vai estar na descrição do vídeo. Tem a nossa coleção aqui da Shopee de algumas promoções, eu tenho deixado. As promoções, vou deixar aqui, ó, né, uma coleção, casal WG, né, casal Wilson e Gisele. Está aqui. Então, tem algumas promoções que eu vou deixar aqui, ou depois eu vou fazer um vídeo sobre essa Airfryer. Nós gostamos bastante dessa Airfryer. Promoções de celulares, outras promoções. Eu vou deixar aqui dentro pra vocês, várias promoções aqui, ó. Kit de tênis, bem legal. Tênis aí, ó. A pessoa quer comprar tênis aqui, ó. Quanto que é esse kit de tênis aqui, Wilson? R$120, R$119, tem até o R$45, olha que tênis legal, um tênis bonito. Três, três pares de tênis. E aí, acaba compensando, né? Legal. Segue aqui, ó, vai ter bastante promoções aqui dentro. Também tem no WhatsApp, nós temos um canalzinho lá dentro, WhatsApp de promoções. Se você quiser, vai estar também na descrição do vídeo, logo abaixo. Clica aqui e venha fazer parte. Deixe seu like, comenta, se inscreve e compartilhe o vídeo. Comenta abaixo aqui, ó. Segue a gente nas redes sociais também. Grande abraço, que Deus abençoe, proteja você e sua família. Tchau, até o próximo vídeo.